Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos prontos para mais uma análise dessa vez da marca Body Action. Vamos ver aqui se tem alguns tipos de Whey bem interessantes, vamos estar analisando cada um e vendo qual vale mais a pena, qual tem o melhor custo-benefício, qual entrega, o que realmente a gente espera de um produto de alta qualidade, enfim, vai ser bem legal e vai ser muito importante para você fazer boas escolhas. Bora lá! Então, vamos começar pelo 3 Whey Top Taste deles, 900 gramas, R$159. Bom, a gente já começa pelo preço, né? Então, analisando com outras marcas, o preço ele é superior, ele é um pouquinho mais caro, tá? A gente consegue um 3 Whey da Max Titânio por R$120, da Etegal Médica também, R$120 ali, da Probiótica um pouco mais caro, R$130 e poucos, eu acho. Então, assim, esse daqui está um pouquinho mais elevado, mas vamos analisar a tabela nutricional dele, né? Porção de 40 gramas, sempre importante ficar atento à porção, porque a gente tem que analisar a proporção, né? Então, a proporção, assim, se você analisa uma porção de 30, óbvio que vai ter menos proteína do que uma porção de 40. Por quê? Porque a porção aumentou, vai ter mais. Mas a gente tem que entender a questão de quanto tem a cada questão de percentual, né? É questão proporcional. Então, 40 gramas de Whey, a gente espera que tenha. Olha, esse é bom, hein? 4 gramas de carboidrato e 32 gramas de proteína. Muito bom esse Whey. Realmente tem uma proporção bem boa, de boa qualidade. Gordura 1 grama. É uma das melhores tabelas nutricionais que eu vi até agora nessas análises. Realmente, bem interessante. O preço é mais elevado, mas também tem uma tabela bem boa, tá? Vamos ver aqui agora outro. Vamos ver o 100% Whey Prime, tá? Ele já é mais em conta, R$115. Vem quantos gramas? Vem 900 gramas também. Ele é um Whey Protein concentrado. E tem o que? Vamos ver aqui. Aqui, a porção de angú da até 30 gramas. Então, a gente já tem que entender que não é mais 40, é 30. Então, vai ter menos mesmo, é natural. 5 gramas de carbo, 21 gramas de proteína. Bom, poderia ter um pouco mais de proteína, tá? Por ser um Whey concentrado. A gente espera que tenha aí, pelo menos, uns 23, 24. Mas, é uma mudança de 2, 3 gramas, que acaba se tornando irrelevante. Então, aceitável ele ser um pouquinho abaixo, tá? E carbo, que ele tem também um pouquinho a mais. O ideal é que tenha uns 3 gramas, mas tem 5. Então, aumenta 2, também é aceitável. Ou seja, é um Whey Protein de uma boa qualidade. Vamos ver a questão do custo-benefício, R$115. Não é dos Whey Protein mais baratos, né? Se a gente for comparar com o da Growth, a Growth é bem mais barato que esse. Mas, tá dentro, não é nada muito alto. Por exemplo, o da Dux é R$160, esse já é R$115. Então, é bem mais barato que o da Dux, bem mais barato que o da Optimum Nutrition. Então, assim, ele tá ali no meio termo, né? Não é dos mais caros e também não é dos mais baratos. Beleza? E é uma tabela nutricional ok. Agora, a gente tem aqui o Whey Protein isolado. O isolado, é como eu sempre falo, ele não compensa se você não tem alergia ou intolerância à lactose. Simplesmente porque ele é muito mais caro e a diferença de absorção, a diferença da pureza, não é relevante para a hipertrofia ou para a perda de peso. Então, você vai pagar muito mais caro em algo que não vai fazer diferença nenhuma nos seus resultados. É basicamente isso. Vamos ver aqui, a porção de 62 gramas. Olha só que interessante. A porção de 62 gramas, então, tem 55 gramas de proteína. O que é ok, mas também eu achei até que pouco. Se a gente pensar que se trata, ah não, tá certo, não, tô fazendo o cálculo errado. É uma boa quantidade sim, porque em uma porção de 30 gramas, dá metade, dá 27,5. Então, beleza, 27,5 para o Whey Protein isolado tá ótimo. 1,5 grama de carboidrato tá legal. Então, zero gordura também tá ok. Ou seja, é uma ótima tabela nutricional, muito boa. O Whey Protein isolado diz ótima qualidade. Só que o preço, ele é bem mais alto do que o concentrado. Então, não compensa, tá? Vale muito mais a pena você ficar no concentrado. Você consegue comprar muito mais. E a tabela nutricional é um pouco pior do que a isolada, mas não influencia nos resultados. Isso é um ponto importante, tá? Vamos voltar lá. A gente tem aqui também esse Pro-F-Isoflares. Olha que interessante, o que é isso? É uma fórmula para atender a necessidade das mulheres. Essa composição contém um bem de nutrientes, colágeno, vitamina, etc. Bom, o ponto importante é... Colágeno hidrolisado não tem nenhuma evidência científica de que ele melhora a textura da pele. Por quê? Porque o colágeno, ele é quebrado no nosso organismo como qualquer outra proteína. Então, whey protein, colágeno, proteína da carne, proteína do leite, proteína de qualquer coisa, frango, tudo é quebrado igual, tudo vira aminoácido igual. Então, o colágeno aí não... O corpo não fala, um é colágeno, eu vou mandar para a pele. Não, ele quebra em aminoácidos, então não tem evidências de que ajude na elasticidade, na textura, na qualidade da pele. Ok? Muito triste isso, mas é a verdade. Então, não tem, assim, o homem pode tomar esse whey protein tranquilamente, não existe nenhuma coisa que faça ser exclusivo para a mulher, tá? Vamos analisar aqui. Ele é um whey protein isolado, um whey protein concentrado e tem também isolado de soja e tem colágeno. Então, ele é uma mistureba de whey's, de proteínas, tá? O que não tem problema nenhum. Para a gente é indiferente, o que importa para a gente é a tabela. Aqui, ó, porção de 33 gramas tem 6 gramas de carbo, 24 gramas de proteína, zero de gordura, né? 0.5. Então, assim, é uma tabela nutricional boa, uma tabela nutricional legal. É... tem um pouco mais de carboidrato, assim, mas beleza, não é muito mais do que a gente espera. Mas, assim, é uma tabela bacana. Então, o whey protein aprovado, é um whey legal. E custa R$90,00. Então, pelo preço e pela qualidade dele, eu, mesmo sendo homem, eu compraria tranquilamente esse whey protein feminino, entre aspas, porque a qualidade dele é realmente boa, tá? Pode, então, assim, olha só, é que tá pela metade do preço. Custa R$164,00, tá R$89,00. Então, é uma promoção, deve estar no próximo da data de validade, ou então alguma promoção que eles estão fazendo. compensa, tá? Compensa por R$89,00, por R$164,00 já fica um pouco carinho. E tem aqui o whey muscle. O que é esse whey muscle deles? Preço é legal, R$85,00, beleza? Vamos entender, então, a tabela dele, ver se o preço vale a pena, né? Tabela nutricional aqui, ó. Quantidade, R$44,00 por porção, beleza? Carboidrato, 20 gramas, proteína, 15 gramas, ou seja, não é um bom whey protein. Por quê? Whey protein tem que ter muito mais proteína do que carbo, e esse whey tem mais carbo do que proteína, ou seja, ele tá inverso, ele tá errado. Quando que ele é bom? Ele é bom quando você tá querendo ganhar peso, aí você manda proteína, manda carboidrato, você manda de tudo porque você quer ganhar peso ali, e se você encaixar bem na sua dieta, você pode até ter algum tipo de benefício, mas não compensa. É muito melhor você comprar um whey protein de qualidade, que vai ter proteína, e tomar um leite condensado se você quer carboidrato, entendeu? Então, isso se parece muito mais um hipercalórico do que um whey. Porque o whey, a gente espera que tenha muito mais proteínas que carbo. Se a proteína e o carboidrato é basicamente igual, você perde um pouco do objetivo, entendeu? Você tá repondo, beleza, proteína, mas tá também colocando mais carbo ali junto. Carbo que você poderia gastar comendo arroz, comendo leite condensado, comendo doce de leite, comendo balas finis, que é muito mais prazeroso do que você tomar um pó, né? E vamos ver esse Delicious Whey. Bom, o Delicious Whey, ele tem, beleza, também, três fações de proteína, piriri, pororó, tem colágeno hidrolisado, que a gente já entende que não serve pra muita coisa, ele é uma proteína como qualquer outra. E, beleza, a porção, 26 gramas, vem 5 de carboidrato e 20 de proteína. Ou seja, aí também não é lá uma qualidade muito boa, beleza? Por quê? Porque a gente espera que tenha um pouco mais de proteína por porção e um pouco menos de carbo. Mas também não é um whey protein péssimo. É um whey protein, assim, abaixo da média, vamos dizer assim. E pelo preço, R$159 não vale a pena de jeito nenhum, mas por R$99, ok, você começa a ponderar. Mas, claro, se eu fosse comprar, eu não compraria esse. Eu pagaria R$80 no da Growth, que eu vou ter uma qualidade melhor e vou pagar menos. Então, pensando em custo-benefício, não compensa tanto. Mas, se eu tivesse que comprar algum whey protein da marca aqui, eu ficaria com, talvez, o 3W, né? O 100% Whey Prime aqui também tem uma tabela boa, né? É, tem uma tabela ok, não é boa, boa, mas é ok. Mas eu compraria, é verdade, pensando em custo-benefício, eu compraria o feminino. Olha que interessante, né? Eles fazem, teoricamente, pra mulher. Mas, assim, não tem nenhum problema, o homem pode tomar de boa. E o preço dele é bom, R$89, e tem uma tabela bem legal. Por R$164 eu não compraria, eu já acho que é um preço bem mais alto do que realmente vale. E dessas outras opções, esse Delicious Whey aqui tem o melhor custo-benefício também, tá? Por R$159 não, só por R$99 também, beleza? Então é isso, espero que tenha entendido tudo. Se ficou alguma coisa confusa, se eu me enrolei e você não entendeu direito, só deixar nos comentários, eu tiro a dúvida, tô aqui aberto a responder seus questionamentos, enfim. Fica tranquilo, bora interagir, se inscrevam no canal aí pra ver mais vídeos e outras análises de Whey Protein que a gente vai caminhando juntos, fazendo com que você tenha mais resultado e economizando grana. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.